No amor existem tantas coisas que não tem explicação Quem ouvir a minha história sei que me dará razão Porque os brotos do meu bairro quando eu passo me chamam As mais lindas garotas da cidade querem meu coração Mas por ironia do destino fui me apaixonar Por um gordinho bem magrinho canudinho é que eu fui calmar Trainha de beleza com certeza ela nunca será Mas pelo amor por ela eu juro nunca terminara Mas por ironia do destino fui me apaixonar Por um brotinho bem magrinho canudinho é que eu fui calmar No amor existem tantas coisas que não tem explicação Quem ouvir a minha história sei que me dará razão Porque os brotos do meu bairro quando eu passo me chamam de pão As mais lindas garotas da cidade querem meu coração Mas por ironia do destino fui me apaixonar Por um brotinho bem magrinho canudinho é que eu fui calmar Trainha de beleza com certeza ela nunca será Trainha de beleza com certeza ela nunca será Mas pelo amor por ela eu juro nunca terminará Mas por ironia do destino fui me apaixonar Por um brotinho bem magrinho canudinho é que eu fui calmar Música